A alma e fogo dos sentidos Talvez seja cruel, talvez, talvez Sem nada mais, porém, nada mais Desde bem, bem que sempre nos sustenta E sempre a opressão da luz e venda Não só em todas as vias, mas só em todas as vias E sempre a opressão da luz e venda Não só em todas as vias E sempre a opressão Não só em todas as vias, mas só em todas as vias Não só em todas as vias, mas só em todas as vias E sempre a opressão da luz e venda Não só em todas as vias, mas só em todas as vias E sempre a opressão da luz e venda